Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós Sei que não existe mais nada, mas lembro de que você me falou Jurou, sempre me ama, uou, uou, sempre me ama Sempre me ama, uou, sempre me ama, uou, sempre me ama Já não sei o que fazer, de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se ia acabar, não estou querendo encontrar não Um outro amor, vou no seu lugar, venha comigo Amor, amor, eu estou sofrendo, por favor, não vá me deixar não Sempre me ama, sempre me ama, sempre me ama, sempre me ama DJ Lelo, o DJ que só toca sucesso Já não sei o que fazer, de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se ia acabar, não estou querendo encontrar não Um outro amor, vou no seu lugar, venha comigo Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vá me deixar não Sempre me ama, sempre me ama, sempre me ama Sempre me ama, sempre me ama Ela fala que eu não presto, eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Eita porra, vai caralho 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 Ela fala que eu não presto, eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra, nenhum logo tava na rua, vaca Porra, nenhum logo tava na rua, vaca Porra, nenhum logo tava na rua, vaca Foi cansada dos serviços, meu amusuder Fui pra sua casa, que meずque você Bem, acha que eu sou tranquila, vir pra minha cara Porra, nenhum lado tava na rua, vaca Porra, nenhum lado tava na rua, vaca Porra nenhuma, tu tá vando, eu tô vando Porra nenhuma, tu tá vando, eu tô vando Cê é revoado que tu quer, então toma Chama na pegada do Playboy Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo me dizendo, olha o que cê tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria, juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o quê? Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o quê? Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Eu não queria me invoquer agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Mas acha que eu não tô contando mais em mim Todo mundo me dizendo, olha o que você tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria, juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que, tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que, tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era pra ser uma ficada e eu fiquei apaixonado Na tua sentada, o morena malvada Como é que larga? Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado esse lance entre a gente Mas é tão gostoso que eu quero é a sempre Vai me chamar É hoje que o quarto entre em chamas Luz apagada, beijão aceso Tapa na batata, serrada e beijos Opa, solchão, meu corpo no teu corpo E eu tô preso nesse errovencioso Luz apagada, beijão aceso Tapar na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vicioso Busca a nova do Playboy DJ Lino, o DJ que só toca sucesso Era pra sessão africada E eu fiquei apaixonado na tua sentada Humor é na malvada, confeta e larga Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado esse lance entre a gente Mas é tão gostoso que eu quero é a sempre Vai me chamar É hoje que o quarto entra em chamas Luz apagada, beijão aceso Tapar na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo E eu tô preso nesse erro vicioso Luz apagada, beijão aceso Tapar na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vicioso Luz apagada, beijão aceso Mas todos que ela sentou Essa mina se apaixonou Quer dar copinho, bandido Logo eu experiente Em menos de duas semanas Ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Radão, mulher! Fica comigo, vai! 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 Senta, dona Senta, dona Senta, dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixão Senta, dona Senta, dona Senta, dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixão Senta, dona Senta, dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Ela tá movimentando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando a peteca pra cima e pra baixo Ai que alica, ai caralho Ai que alica, ai caralho Ai que alica, ai caralho Ai que alica Mas todos que ela sentou Essa mina se apaixonou Quero dar golpe em bandido Logo veio experiente E menos de duas semanas Ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Vai o movimento Vai, 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 vai Senta, dona Senta, dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixão Senta, dona Senta, dona Senta, dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixão Senta, dona Senta, dona Senta, dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que alica, ai caralho Ai que alica 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 É um movimento que o povo gosta Balançando, vai Sabe da balança, então balança, bebê Isso é Aldaí, Playboy Me falta coragem Aldaí, Playboy Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas ninguém ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Você vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do rosto Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do rosto Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas ninguém ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Você vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do rosto Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do rosto Ele vem Daí, daí, daí 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 Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de fá Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de fá Tô precisando de dengo, nem ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, nem ver Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Aí! DJ Leno O DJ que só toca sucesso Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de fá Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de fá Tô precisando de dengue nem ver Tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengue nem ver Tô nem aí pra olê Tô nem aí pra olê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Erro planejado Altair Playboy Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas fingas De uma amiga que te acha pra horror Mas a fé não é sua, você sempre inocentemente Que decente sempre era como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas fingas De uma amiga que te acha pra horror Mas a fé não é sua, você sempre inocentemente Que decente sempre era como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas fingas De uma amiga que te acha pra horror Mas a fé não é sua, você sempre inocentemente Mas a fé não é sua, você sempre inocentemente Mas a fé não é sua, você sempre inocentemente Onde eu tava com a cabeça Quando eu saí de casa Pra procurar na rua O amor que só tem no teu CEP E o gosto da tua boca Que a minha não esquece E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu DJ Lelo O DJ que só toca sucesso Onde eu tava com a cabeça Quando eu saí de casa Pra procurar na rua O amor que só tem no teu CEP E o gosto da tua boca Que a minha não esquece E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Mas se um dia você me deixar voltar Juro vai ser pra sempre Eu vou me dedicar pra gente Eu vou me dedicar pra gente E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu É sem lagado é assim Tem fio atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cenar de alco Estado superado Localização de balotado Ensino ações Tem alguém do lado Possando voltar pra casa As seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse autor falante Atrás de stories Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse autor falante Atrás de stories Cê tá molhando o volante Jorando o bastante Se quer me esquecer Então me esquece antes DJ Lemo O DJ que só troca sucesso Aí Localização de balotado Ensino ações Tem alguém do lado Possando voltar pra casa As seis Pra provar pro ex Que quem perdeu Foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse autor falante Atrás de stories Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela E vira a tela Só sai saudade Desse autor falante Atrás de stories Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Se quer me esquecer Então me esquece antes Chorando o bastante Se quer me esquecer Então me esquece antes Tem amores na vida Que não são pra vida Mas esse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia E esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vindo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Se o foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos DJ Lelo Um DJ que só toca sucesso Mas a maior saudade De todos os tempos Joga pra cima E nem Tem amores na vida Que não são pra vida Mas nesse caso E você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia E esse dia Chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou Eu não sou pra sempre Felizmente Não vingou Apesar de não te Comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você Ligue se o foda-se Se segue sendo Sendo o que vai Mas a maior saudade De todos os tempos Mas a maior saudade De todos os tempos Pensa na preguiça De sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer herói Pedir uma conta Pra dez O que era Pra rachar em dois E pensa na preguiça De som alto Pega a fila No banheiro Querer fumar O seu cigarro E não achar isqueiro Eu vejo Seu estresse Pra isso Vai ter que Enforçar o papo Com alguém que nem conhece Porém sou eu A ser seu defeito E se lendo na minha cara Pode me xingar inteiro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz É precisar de chip novo Se acha que eu tô Perturbando agora Me larga pra ser bem O tanto que eu perturbo E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo DJ Lemo O DJ que só toca sucesso E pensa na preguiça De som alto Pega a fila No banheiro Querer fumar O seu cigarro E não achar isqueiro Eu vejo Seu estresse Pra isso Vai ter que Forçar o papo Com alguém Que nem conhece Porém sou eu A ser seus defeitos E se lendo na minha cara Pode me xingar inteiro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz É precisar de chip novo Se acha que eu tô Perturbando agora Me larga pra ser bem O tanto que eu perturbo Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz É precisar de chip novo Se acha que eu tô Perturbando agora Me larga pra ser bem O tanto que eu perturbo Fora a saudade chata E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Audio chão Audio chão O tanto que eu tô Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma